É o seguinte, nesse vídeo eu vou falar do RappiCard O RappiCard, que eu acho que já tem mais de um ano Aquela caixinha que vocês estão vendo ali, RappiCard Eu acho que ela já tem mais de um ano, que ela já está aí no mercado Eu não me lembro bem, mas eu creio que já tem mais de um ano que ela já está ativa E eu já tenho esse cartão, eu fui um dos primeiros a ser contemplado com esse cartão Com um limite R$ 1.250, que é um limite que não é alto, não é médio, mas também não é baixo Porque como eu sempre falo aqui, tem banco que aprova com limite mega baixo Que não dá para comprar nada versus nada, então R$ 1.250 No entanto, eu venho usando bem esse cartão, uso ele todo mês, não deixo de usar Claro que eu não uso 100%, mas eu uso ele, uso, pago direitinho porque ele vence todo dia 5 Ele não consegue pagar no aplicativo do RappiBank Mas eu pago ele antes do vencimento, ele vem dia 5, então eu pago dia 3, dia 4 E quando chega no dia 5, ele já está lá ok o limite retornado Então eu pago nos meus outros aplicativos, das minhas outras contas Muito bem, só que aí o seguinte, é, não tive ainda nenhum aumento de limite automático desse RappiCard Não, continua ainda os R$ 1.250, eu já tenho como eu falei, já deve ter um ano que eu tenho ele Então é o seguinte, é, eu entrei em contato com o RappiCard, tá bom? E falei o seguinte, como é que se faz, ou como é que se tem um aumento de limite do RappiCard Aí o que foi me falado é o seguinte, eu tenho que pedir para poder ter um aumento de limite Aí eu fui e fiz então esse pedido, tá bom? Então eu vou falar para vocês como é que é que se faz esse pedido de aumento de limite do RappiCard Você tem que entrar nesse caso, no aplicativo, pelo chat, você pede o aumento de limite E você pode repetir isso a cada 30 dias, você tendo uma resposta de sim Ou você tendo uma resposta de não, a cada 30 dias você pode pedir um aumento de limite pelo chat E como é que vem a resposta? É o seguinte, ele vem e manda para você uma mensagem push Dizendo que, mensagem push é aquela que você recebe a mensagem do seu aplicativo, ok? Então você sempre deixa ali, é, ele aceito, né? Aceitado ali para receber essas informações Que ele vai te mandar a informação Se você foi aceito ao aumento de limite, somente isso Se você não foi aceito, não vai mandar Se você foi aceito, ele vai mandar Aí você entra no aplicativo, tem um bamezinho já com aumento de limite ali O valor, você clica ali, aceita Aí já é aderido esse aumento de limite no seu cartão E isso pode levar até 5 dias úteis para ele te dar essa resposta do aumento de limite Porque esse aumento de limite é feito manualmente Não é feito para o robô, é feito manualmente Então pode levar até 5 dias úteis para te dar essa resposta, ok? Então é assim que você vai pedir o aumento de limite do seu cartão RappiCard E o meu nesse caso eu pedi, estou aguardando, fiz esse vídeo Estou aguardando ainda, até agora nada Porque eu pedi, eu estou gravando hoje no domingo Dia 30 de janeiro de 2000 É 22, eu pedi na sexta-feira Nesse caso ainda vai dar um tempo Quando vim, se vim Aí quem sabe eu faço outro vídeo falando que eu tive o aumento de limite Ou não, tá? Se eu por acaso não receber nenhuma mensagem Eu falo assim, olha, não fiz, pedi aumento de limite já tem um ano E eu não consegui Aí eu vou pensar em se eu vou continuar com ele ou não Porque eu acho que um ano já é o suficientemente Tempo suficiente para que um banco Não importa qual é Já começa a dar aumento de limite para os seus clientes Não os cartões de crédito Principalmente os cartões que as pessoas Que os seus clientes usam Não deixam guardado na gaveta Já vai poder ter um bom relacionamento Já que a pessoa usa Por que não aumentar? Pelo menos um pouquinho Não é necessário aumentar, dar um pulo Igual acontece com alguns outros bancos Por exemplo, o Itaú quando pula, pula 100% O Inter também Quando pula, pula 100% Então não é necessário pelo menos isso Mas um pouquinho de aumento Para poder deixar a pessoa feliz Então galera Assim também acontece isso Está acontecendo com o RapidBank Está acontecendo com o eBay Que poucas pessoas tiveram aumento de limite Outro já tem mais de um ano que nem tem nada Então Eu creio que já estava na hora De eles já começarem a dar aumento de limite Sem necessidade da pessoa pedir Automaticamente Ou deixar lá uma chavezinha Para você clicar lá E ter pedido de aumento automático Aumento de limite automático Espero ter ajudado vocês aí Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo E fui